Vamos falar agora de solidariedade. Um projeto de cerquilho utiliza um pequeno material que iria para o lixo como moeda de troca para beneficiar pessoas com problemas de locomoção. Num primeiro olhar, nada além de um monte de pedacinhos de metal dentro de garrafas PET. Mas para muita gente, esse material reciclável vale ouro. É que o lacre das latinhas tem uma liga de alumínio com alto valor no mercado. Em cerquilho, a prática virou moda, principalmente nas escolas municipais. É que aqui, 160 dessas cheinhas, vale uma cadeira de rodas. Por isso, para ajudar quem precisa desse meio de locomoção, uma clínica da cidade se juntou com a Secretaria de Educação e lançou a campanha dos lacres. Essa história começou em 2016 e a adesão à causa só cresce a cada ano. Eles se empolgaram muito, né? A gente teve o prazer de ser a escola que mais arrecadou ano passado e as crianças, eles adoram ajudar. O José Eduardo foi o que mais trouxe lacres em 2018 e já saiu na frente de novo. Pelo menos uma garrafa cheinha já está garantida. Ele tem um tio cadeirante e isso impulsionou ainda mais a ajudar. Eu vou alguns dias, pego um pacote só de cerveja, pego um monte de refrigerante, eu vou guardando uma sacola, eu posso ajudar o mundo. A Ana Liz também integra essa corrente do bem e tem na ponta da língua o que faz ela sair atrás dos lacres. Por que você está juntando o lacre? Para quem precisa de uma cadeira de rodas e não tem condições de comprar e também para ajudar o meu ambiente. Só no ano passado, esse esforço resultou em cinco cadeiras e a clínica responsável pela campanha colaborou doando a compra em dez cadeiras. Uma delas é essa aí, que ficou na escola, para quem precisar usar ou até disponibilizar para alguém do bairro. Desde o início do projeto até hoje, 36 cadeiras já foram doadas para hospitais, asilos e pessoas que precisam. Isso representa quase 6 mil garrafas PET cheias, soma mais de 17 milhões de lacres ou 5 toneladas de alumínio. Para o diretor da unidade, uma maneira de ajudar o próximo e uma conscientização para as crianças desde cedo. Colocar nas crianças a ideia de que elas são o nosso futuro e que se elas mudarem o comportamento, esse país vai mudar. Se elas não mudarem, a gente não tem essa chance. Por aqui, a solidariedade está presente mesmo. Vocês lembram daquela cadeira de rodas que estava lá na escola, disponível para quem precisasse na comunidade? Pois é. Hoje, durante a nossa reportagem, ela ganhou um novo destino. A direção da escola, junto com os alunos, resolveram doar para quem precisa. Rafaela foi a beneficiada. Por causa da diabetes, ela perdeu a visão. Teve os rins comprometidos e, por isso, passa por hemodiálise três vezes na semana e fica muito debilitada. Mas, a partir de agora, a locomoção vai ficar muito mais fácil. Porque tem muitas pessoas precisando, igual eu. E esse trabalho que vocês estão fazendo, essa corrente, é muito lindo. E agradecer essas crianças de coração também, né?